E aí, eu sou o Noilão, pessoal, e sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal E hoje eu tô aqui no PKXD E aí, pessoal, acabou de chegar a nova atualização A atualização dos piratas Então, no vídeo de hoje, eu vou mostrar tudo pra vocês que tem de novo nessa atualização Que tem roupa, tem caixa secreta Será que tem algum tesouro escondido? Ou até, quem sabe, um novo veículo, tipo um barco viking pirata super legal É isso que a gente vai descobrir no vídeo de hoje, tá bom? Mas, ó, já deixa o like embaixo, se inscreve no canal se você não for inscrito E ativa o sininho, tá? Faz isso tudo rapidão, porque não dói a mão e não cai o dedão E agora a gente tem que logo procurar essas coisas secretas da atualização Porque como um belo pirata, a gente vai ter que procurar o tesouro Mas eu acho que não tá difícil, né? O tesouro já tá logo aqui A atualização do Miraculous não acabou e nem tá perto de acabar, tá, galera? Mas, por enquanto, a gente já tem aqui essa super roupinha de piratão Olha só que legal E eu vou comprar essas roupinhas pra mostrar pra vocês no vídeo de hoje, mano Essa roupa, como eu já tinha mostrado pra vocês, antes de chegar o spoiler, galera É uma roupa de pirata, porque aqui na Escolha dos Espiões a gente sempre mostra tudo antes pra vocês Então, vamos começar a comprar tudo isso daqui e também esse tesouro Mas, pera, antes de comprar, eu tenho que dar um aviso pra você Hoje é aniversário da loja, a parceira oficial do canal Só que quem ganha o presente nesse aniversário é você Com uma super promoção exclusiva Na compra de qualquer moletom no site, você ganha de brinde duas camisetas da sua escolha Então, não perde tempo Entra logo no site da loja e garante o seu moletom e suas duas camisetas de graça Você não pode perder essa promoção Viu aí? Já que a gente tá falando de roupa, não se esquece, tá? Hoje é o último dia pra comprar as roupas do canal com uma super promoção Então, fala pro papai, fala pra mamãe, porque essa é uma oportunidade muito legal Você compra um moletom e ganha duas camisetas de brinde Pra você poder ir pra um passeio ou então passear no shopping Pros eventos do PKXD e muito mais Agora você pode desfilar no estilo do seu jogo favorito Só que na vida real, galera Então, vamos comprar aqui agora essa roupinha do pirata Já que a gente tá falando de roupinha E vamos ver se a gente vai ficar estiloso Olha só que legal, galera Essa roupinha aqui é bem bonita, hein? Vamos equipar ela toda de uma vez pra ver como que a gente vai ficar Eu acho que ela veio parar aqui essa roupa Olha só que legal Eu só vou tirar essa sandália aqui Porque eu não gosto muito dessa sandália aqui Mas eu prefiro minha botinha Então vamos procurar a minha bota aqui embaixo E tcharam! Olha só que legal, galera O Noylan piratão ficou muito estiloso Mas pera, só eu tô de pirata? Ah, não Eu tenho que procurar aqui pro ninja Algum chapéuzinho de pirata Alguma coisa pra ele ficar tipo meio piratão Deixa eu procurar aqui Mano, não tem um chapéu de pirata pro ninja? Ah, não Que chato! A gente precisa de alguma coisa que pareça que ele seja um pirata Tá Um chapéuzinho desse daqui Eu acho que ele é bem legal Não é muito de pirata Mas é o mais perto que a gente vai ter Será que aqui dentro desse tesouro A gente consegue encontrar Alguma coisa pro ninja, mano Tipo um tesouro pirata Onde algum pirata bem velho e bem antigo E esqueceu aqui uns itens de pet? É isso que eu quero ver agora Então vamos dar uma olhadinha aqui, galera Ó É verdade que essas frutas tem poderes? Vamos descobrir Tá, galera Aparentemente é um tesouro Um baú Onde eu consigo pegar frutas E isso Parece que é um móvel pra minha casa, velho Tá Eu vou correndo pra frente da minha base secreta, então E vamos colocar esse baú aqui na frente Pra gente poder pegar essas frutas Será que ela tem tipo superpoderes? E são frutas tipo Blocks Fruits Meu Deus Só pode ser isso, galera Porque o Blocks Fruits Que é um joguinho que eu já joguei Ele tem frutas que você come E você ganha o poder da fruta Mas será que a gente tem que colocar ele aqui Do lado de dentro ou do lado de fora? Deixa eu procurar Três dias depois E acabei de encontrar, pessoal Ele fica escondidinho aqui na parte do jardim Nossa, mas eu demorei pra encontrar isso Eu acho que a gente não tá sendo um bom pirata Porque o tesouro já é nosso E a gente tava demorando pra achar o tesouro Ai, ai Agora a gente pode chegar aqui nele e clicar Aí ele vai abrir e dar uma fruta pra gente, velho Eu tô com medo de comer essa fruta O que será que ela vai fazer com a gente, hein? Ai, meu Deus do céu Tá Só tem um jeito de descobrir Então vamos lá Em 3, 2, 1 Meu Deus Meu cara Que legal Eu virei um pet Caraca Então parece que as frutas tem poder de transformar a gente em pets Olha só que coisa mais engraçada Agora eu sou um jacaré E o ninja é um guaxim Ele tá me seguindo Olha que legal No PKXD A gente nunca tinha ganhado o poder de virar pets antes A gente só tinha o direito de virar a mantícora Mas ela era por causa do Halloween Mas virar pets, tipo pets normais do PKXD Não tinha Então a gente já viu que dá pra virar pet Mas será que dá pra virar alguma outra coisa? Vamos tentar aqui Vamos comer uma melancia No que será que a melancia vai transformar a gente? Comenta aí embaixo O que você acha que a melancia faz? Se o abacaxi transformar a gente num jacaré A melancia deve transformar a gente em uma coisa tipo um elefante rosa Porque a melancia é grande e é vermelha por dentro Então vamos ver Em três, em dois, em um E tá Aqui na frente tem um outro jacaré Agora eu acho que vai ser normal Ver pets desfilando sozinhos pelo mundo Vem aí galera Em três, em dois, em um A gente virou um tutubarão Tutubarão, tutubarão Olha que legal velho Tá Eu não tava esperando por isso daqui Eu achei que ia ser qualquer outro pet Eu também não sei galera Se os pets eles são tipo sortidos E cada vez a gente vai virar um diferente Mas eu sei que eu gostei bastante disso daqui Vai dar pra gente trollar nossos amigos Virando pets Porque a gente não consegue saber quem é o pet Tipo, eu posso parar aqui do lado dele O Davi tava com um tubarão Aí eu posso parar do lado dele e ficar seguindo ele E fingir que era o pet dele Isso ia ser bem engraçado Vamos ver aqui mais um pet Que a gente consegue virar Abacaxi de novo E a gente vira um jacaré Então eu acho que é isso galera A gente vira o pet De acordo com a fruta que a gente pegar Pelo que eu vi aqui A gente tem como virar Ou a melancia E também o abacaxi Eu não sei se tem outras frutas aqui dentro Porque eu só tirei essas duas Mas eu já tô amando galera E a gente vai poder trollar nossos amigos Pegar e virar Logo um pet E ficar seguindo as pessoas Fingindo que nós somos o pet da pessoa Vamos tentar fazer isso agora Pra ver se isso realmente funcionaria Eu não sei se isso vai funcionar não Mas a gente tem como tirar Duas frutinhas aqui mesmo galera Só tem o abacaxi Não, na verdade tem uma outra aqui Deixa eu tentar tirar outra fruta galera Tem a maçã aqui Como é que faz pra tirar uma maçã? Deixa eu pegar Meu Deus Não, tirei uma maçã Vamos ver qual que vai ser o pet da maçã E... Ah, é um pássaro rosa Muito legal Assim a gente pode ficar do lado das pessoas Fingindo que nós somos o pet dela Tipo assim ó Ficar seguindo a pessoa assim ó Oi, 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 oi Eu sou seu pet Aqui não vai funcionar Porque ela já tem uma vaquinha com ela Vocês gostaram dessa nova atualização? Comenta aí Porque eu quero muito saber Eu sei que eu adorei E agora A gente tem que ir atrás De mais tesouros Porque essa atualização É a atualização dos piratas E com certeza tem um tesouro bem legal por aí Então se você quiser vir comigo Não esquece Eu tô agora na conta dos membros Jogando PKXD E se você quiser virar um membro do canal Pra jogar comigo É só clicar aí embaixo no botãozinho Seja membro É muito fácil E assim você ganha vários benefícios Tudo bem? Então é nóis Eu vejo vocês Até a próxima Valeu Falou Tchau 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 Tchau